Tá sabendo da novidade? Eu acabei de ver e vai ser todos os sábados. Fiquei sabendo que é um programa com os professores, dicas e muito mais. Tudo para nos prepararmos para a avaliação do Saeb no final do ano. E a grande surpresa é que uma vez por mês teremos aulas ao vivo, com sorteio de prêmios e muita interação. E o melhor de tudo é que juntos vamos elevar o índice do IDEB. Acesse o nosso canal e participe. Porque estamos de olho no IDEB! Obrigado!